Inaugurou aqui no município de Rolim de Moura o Espaço Primavera, um espaço com o objetivo de cuidar da saúde da mente e do corpo. Um projeto que tem aí aproximadamente já 11 anos, que aos poucos vem sendo desenvolvido aqui no município de Rolim de Moura, sendo criado pouco a pouco, passo a passo. A gente vai conversar agora com o Jorge Afonso, que é o cara, na verdade, que criou esse espaço aqui e com o passar do tempo deu vida para várias ideias. É um projeto de Deus, né? Eu recebi essa missão, não sei nem de que forma, mas Deus se manifesta da forma certinha. Então, veio nessa caminhada praticamente há 11 anos. E ontem nós conseguimos fazer a inauguração. Nós tivemos a presença de várias crianças, né? Respeitando a situação atual da pandemia. E foi um sucesso, né? Tivemos um culto de louvor a Deus. Aí conseguimos apresentar o espaço. Aí a nossa intenção aqui principal, né? É cuidar das crianças abaixo de 12 anos e idosos acima de 60. Independente das condições financeiras das crianças, né? Todas elas, todas, né? Vão chegar aqui e vão ser cuidadas, tratadas da mesma forma. E a única coisa que eu gostaria é que os pais, as mães, os avós, os tios trouxessem as crianças para brincar. Porque nós não conseguimos aqui, não temos equipe suficiente para nos responsabilizarmos pela segurança das crianças. Então, eu deixo bem claro que o espaço está aberto. Não pode ser uma coisa de forma desordenada. Eu gostaria que o pessoal fizesse os contatos, assim, com os presidentes de bairros, que não se fizeram presente ontem, apesar de ter sido convocado. Mas está aberto o espaço para as crianças, as escolas, as igrejas. Todos os segmentos da sociedade estão convidados a participar desse projeto. Bom, você é um espaço que foi criado com carinho, né? Você mostrou ali para a gente, né? Refeitório, banheiro, enfim, espaço para criança. É um espaço amplo, mas que foi criado especialmente para esse projeto. Isso, é um projeto, eu acredito que por eu ter, desde pequeno, ter que trabalhar, inclusive, trabalhar para comprar comida, né? Uma dificuldade muito grande. E Deus hoje me oportunizou conseguir bens para poder transformar esse projeto em realidade. Então, todos os recursos aqui são recursos próprios, né? Tive ajuda de alguns familiares, alguns amigos, mas na parte financeira, todos eles são recursos próprios do Afonso, porque Deus é Deus da grandeza, é Deus da humildade, mas é Deus da fartura. E não me faltou nada. E toda vez que eu fraquejei, Deus me deu força. E agora está o resultado aqui para que vocês vão poder ver. Eu vou apresentar como é que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos fazer agora uma equipe, né? Nós vamos fazer uma equipe para a gente ver qual a linha que a gente deve seguir. Porque eu sozinho não consigo fazer mais nada. Eu já estou apresentando o projeto, agora nós vamos depender de toda a sociedade. O Rodrigo, muito amigo meu, já fez programas na televisão, na rádio. E ele começou lá na época no supermercado. E eu fiz amizade com ele e desde essa época nunca mais a amizade acabou. E desde os primeiros momentos que eu falei para ele do meu projeto, ele nunca mais se desgrudou. E ele é o responsável pela nossa parte, pela nossa comunicação. E nós estamos na iminência de colocar um estúdio. E esse estúdio, nós vamos ver se a gente faz as reportagens, interagindo com todas as escolas. Então, nós vamos convocar aqui para fazer palestra. Por exemplo, médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, enfim. Todas as especialidades, os professores de matemática, professores de português, de ciência, para a gente fazer um resumo e passar, interagindo com as escolas. Então, eu peço, senhores diretores, secretária da Educação, secretário da Saúde, do Meio Ambiente, procura a gente para a gente fazer esses projetos. São projetos simples, inclusive eu até falo uma coisa sobre o projeto. Eu pratico, depois eu faço o projeto para poder dar legalidade. Porque quando a gente perde muito tempo com o projeto, o dinheiro que tem para gastar já vai todinho nos projetos. Então, o que eu peço para vocês, sem querer ser ofensivo, vamos ajudar a gente aqui a colocar isso em prática. Vai estar eu e o meu amigo Rodrigo fazendo esse projeto. A gente convida vocês, vocês fazem a matéria, e a gente consegue, através do município, do Estado, da União, passar um pouco da sabedoria, um pouco do conhecimento de cada profissional, a gente consegue passar diretamente para a escola, com custo bem pouco. Uma hora por semana, uma hora por mês, se a gente conseguir interagir todas as salas de aula, de todas as escolas, as coisas hoje estão muito fáceis, gente. Se a gente tirar o pé do chão e colocar a coisa para funcionar, a coisa funciona. Agora, uma coisa que eu vou falar, que eu trabalhei muito na minha vida, com muita força de vontade, né? E, para acompanhar a força de vontade, nós temos que ter vontade de fazer força. porque, senão, fica tudo no papel.